O que que foi, Luna? Para, Rony! Eu já falei pra parar de implicar comigo hoje! Ah, pô, não fiz nada! Brincadeira! Bom dia, queridos alunos! Bom dia, querida professora! Que ótimo! Bem-vindos a mais um dia na Escola Intergaláctica! Pronto pra mais um dia, prof! Ah, e hoje é muito mais que especial, Rony! Ué, por quê? Você não sabe que dia é hoje? Não! Hoje é o dia das mulheres! Dia das mulheres? Quer dizer que eu posso ir embora? Não, engraçadinha! Rony, hoje é um dia muito importante pra gente! Vê se não se respeita isso! Mas eu até agora não entendi que dia é hoje, Luna! Rony, hoje é dia 8 de março! Dia Internacional das Mulheres! É um dia pra celebrar! É um dia para as mulheres terem orgulho! Esse dia surgiu como uma forma de luta pela igualdade dos direitos das mulheres! Mas professora, por que tem um dia só para as mulheres? Ótima pergunta, Rony! Na verdade, esse dia existiu para lembrar os direitos das mulheres! Você sabia que em alguns países tem mulheres que não podem estudar? É sério? Eu não sabia disso! Sim! E esse dia serve pra gente lembrar sobre a nossa luta, sobre a nossa igualdade, sobre os nossos direitos! Existem muitas mulheres históricas que até hoje nos inspiram! Exemplos... E hoje nós vamos fazer uma atividade! Cada um de vocês vai fazer um desenho na mulher que mais se inspira! Que legal! Eu já sei quem eu vou desenhar! A minha mãe! Que amor, Luna! É, a minha mãe é a minha heroína! Ela sempre me ensina o que há de melhor na vida, o porquê a gente tem que ser graça todos os dias! Ela também me ensinou a ser muito corajosa e forte! E é por isso que eu vou fazer um desenho pra ela! Perfeito, Luna! Então, por favor, pode começar! Toshi e Rony também! Pense! Pense na mulher que me inspiram vocês numa homenagem bonita pra ela! Já sei, professora Nefasta! Diga, Toshi! Eu posso desenhar minha avó? Ai, você é claro! Porque toda vez que eu vou na casa dela, ela me dá bolo, ela brinca comigo, ela me trata muito bem! E também, ela me dá dinheiro de presente de Natal! Passa a vovó Toshi! Rony, e você? Já pensou na mulher que você vai fazer? A mulher que te inspira? Já sei, professora! A Mulher Maravilha! Rony, o Dia Internacional da Mulher é coisa séria! Se não tem o que falar, fique quieto! É verdade, Rony! Você tá desde o começo do dia só zombando do nosso dia! E saiba que é muito importante pra mim, tá bom? Não é que eu tô zombando, é que eu não entendo, Luna! Não quero saber, Rony! É melhor você entender esse dia! E respeitar ele como deve ser respeitado! Mas como que eu vou respeitar, se ninguém me explica? Rony! Rony! O que foi, professora? Um minuto! Por que está tão difícil de você entender que hoje é o dia de se comemorar o Dia Internacional da Mulher? É porque eu ainda não entendi a importância do Dia Internacional da Mulher, professora! Rony, há um tempo atrás, as mulheres não tinham os mesmos direitos que tem hoje! A cada ano, a cada Dia Internacional da Mulher, elas vão conquistando o seu espaço! Você entendeu, Rony? Pra mim é um pouco difícil! Mas acho que eu tô entendendo sim, professora! Eu tô me esforçando! Agora você vai fazer essa atividade, você vai fazer um desenho pensando numa mulher que te inspira, que te ajuda a crescer, que te ensina! Assim, eu tenho certeza que você vai entender a importância do Dia Internacional da Mulher! Tá bom, professora! Eu vou desenhar a mulher que mais me inspira, que me ensina, que me educa! Esse vai ser demais! Quarto! Alunos! Tempo encerrado! Estou ansiosa! Agora eu quero que vocês venham aqui na frente e apresentem seus desenhos para a turma! Luna! Sim, sim! Posso começar! Aqui está! Luna, mas esse desenho está lindo! Esse desenho eu fiz para a minha mamãe, que é a mulher mais forte que eu conheço! Ela é veterinária, sabia? E ela cuida de todos os animaizinhos que eu amo muito! E também é uma grande inspiração, porque quando eu crescer, eu quero ser veterinária também! E sabia que teve um dia que eu ralei o meu joelho e ela veio correndo me socorrer? É! E também teve um outro dia que eu fiquei muito doente e ela trouxe um café especial na cama para mim! Ai, ela é tão linda, sabe? Eu amo muito a minha mamãe! Ah, Luna, que homenagem bonita a sua mãe! Com certeza ela tem muito orgulho de você! Pode se sentar! Obrigada, professora! Toshi, é a sua vez! Vem até aqui e mostre o desenho da mulher que te inspira! Esse desenho aqui, professora, é para minha vovó! Ah, Toshi, que desenho mais bonito! Ela me inspira porque toda vez que a minha mamãe vem trabalhar, ela cuida de mim! E também que ela ama plantas! Ela tem um jardim muito bonito! Ah, Toshi, eu imagino o quanto você ama a sua vovó! E também que ela me ensinou a tabuada inteira! E é por isso que hoje eu sei de tudo! Meus parabéns! Nota vez para o seu desenho e dança para a vovó! Rony, é a sua vez! É que eu tenho um pouco de vergonha do que eu fiz! Vergonha! Hum, Rony, eu imagino que deve ter! Porque você deve ter aprontado aí no seu caderno! Você deve ter desenhado a Mulher Maravilha! E eu disse a você no início da aula, se não tem nada de bom para dizer no Dia Internacional das Mulheres, não diga! Quer saber mais? Eu vou te dar uma chance! Você vem até aqui e apresente! E se tiver alguma coisa errada, zero e fora da sala! Tá bom, professora! Bom! A mulher que mais me inspira, me educa e me ensina é a professora Nefasta! Rony, eu estou sem palavras! Eu realmente não esperava uma homenagem tão linda nesse dia! Feliz Dia Internacional da Mulher, professora! Rony, muito obrigada, Rony! Muito obrigada! Nota 10! Por favor, pode se sentar! Obrigada! Eu estou bem emocionada! Ei, Luna! O que foi? Eu queria pedir desculpa pelo início da aula, tá? Eu não tinha entendido ainda a importância do Dia Internacional da Mulher e acabei sendo bem desrespeitoso! Tudo bem, Rony, eu entendo! Eu quero dizer pra você que agora eu entendo! Eu entendo a importância, eu entendo a luta, eu entendo as conquistas, e eu queria dizer pra você, parabéns pelo seu dia! Muito obrigada, Rony! Eu fico muito feliz que você tenha entendido! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre! O sonho é criar pra sempre!